O que as minhas memórias musicais têm a ver com as memórias musicais do Zeca é o fato da gente ser nascido no Rio de Janeiro, da gente ser carioca, porque o samba é a principal expressão musical do Rio. Ela é apaixonada, sobretudo, por música. E a Marisa sabe tudo. Ela hoje estava cantando para mim Chico Santana, Manassea. Aí ela vai lá para casa, ela me mandou um pacote com só música do seu Chico Santana. Não dá nem mexer, porque senão a minha cabeça pira por causa desse disco, né? Vou querer botar, mudar repertório, então não dá. E aqui a ideia de ter o Yamandu e de ter o Hamilton já estava estabelecida, assim. Eles são músicos muito sofisticados, sabe? Muito elegantes, de uma linhagem muito nobre, assim, da música brasileira. Então, eles trazem toda uma classe que é inspiradora também. E o Zeca, né? Que eu acho que o Zeca encarna essa música com perfeição. Ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero ouvir, deixe-me, preciso dar um pouco de rir, pra procurar, sorrir pra não chorar. Deixa eu ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.